Olá meus amigos e minhas amigas, olha só esse truquezinho aqui legal, então eu vou vir aqui ó, já vou pôr aqui o arano, esse aqui ó, já amarra aqui ó, esse arano vai ficar dentro da massa, certo? Coloquei aqui sem apertar pra quê? Só vou apertar depois que eu colocar o bloco, então o que é que acontece? Eu vim aqui ó, legalzinho, com uma massa bem firme aqui, legal Gente, apertou aí a iluminação, aqui eu estou dentro de uma casa aqui, a casa é uma casa térrea, é um pouco escuro, tem um muro do lado e um muro do outro, então é um pouco escuro As lâmpadas também não estão ajudando muito, estão um pouco escondidas, olha ó, coloquei a massa, a massa bem forte, a massa 3 por 1, não é 3 por 1, não é carrinho não gente É 3 por 1, é 3 medidas, quando se fala 3 por 1, um saco de cimento não dá um carrinho, quando se fala 3 por 1, é 3 medidas, se você pôr 3 litros, é 3 litros de areia e 1 de cimento, se você pôr 3 xica, é 3 xica de areia e 1 de cimento Se você pôr 3 latas, é 3 latas de areia e 1 de cimento, quando se fala 3 por 1, é 3 medidas, aqui esse ferro aqui ó, vocês reparem que está aqui com o gancho Então eu vou lá dentro da coluna aqui ó, já enrosso lá na coluna e põe aqui ó, põe aqui no ferrinho aqui ó, pego o outro do outro lado, esse aqui está torto, está em duas pontas, entendeu? Põe lá na coluna, para quê? Esse ferrinho, quando encher a coluna, ele vai travar, entendeu? Se você quiser põe em todos, isso aqui gente, é um estribo, eu só desentortei ó, desentortei o estribo Sempre sobe isso aqui nas ovos, certo? Você quando amarra esse estribo, sempre sobe, tá bom? Aí eu vim aqui com o bloco ó, peguei aqui ó, só põe o bloco aqui em cima, coloquei o bloco aqui em cima ó, e vem aqui ó, essa taba já está no prumo Quer ver como ela está aqui no prumo? Vou mostrar aqui para vocês aqui ó, essa taba aqui já está no prumo, vou mostrar aqui para vocês verem A taba aqui já está no prumo, olha, olha só, olha só, a taba já está no prumo lá, então eu posso fazer aqui tranquilo Então eu vim aqui, eu coloco aqui ó, então aqui do mesmo jeito gente, eu venho com outra massa aqui ó, olha como é simples gente A própria taba já vai segurar a parede meus amigos, entendeu? Zé Maria Lima está por aí para ajudar, entendeu? O meu objetivo é só ajudar, não cobro nada de ninguém, quem quiser se inscrever, se inscreve, não é obrigado, certo? Já chegamos aí aos 200 mil inscritos, graças a Deus, entendeu? Se você se inscrever, não esquece de ativar o sininho Para todas as notificações caem direto para vocês, por exemplo, eu postei esse vídeo hoje, vamos supor Já vai direto para você, olha aqui ó, torteio aqui, aqui eu desentortei, isso aqui eu estribo Eu coloco lá ó, dou a volta, vai ficar dentro da coluna gente, então aqui ó, maravilha, entendeu? Todas as notificações vão cair para vocês, todos os meus vídeos caem para vocês Então isso aqui gente, isso aqui facilita muito, porque eu vou ter que montar a coluna do mesmo jeito, não vou? Entendeu? Então já que eu vou ter que montar, monta ela primeiro e tal Lembrando, a tábua tem que ser nova e boa, entendeu? Se não, não presta Esse cano aqui eu já coloquei no pin, para quê? Os blocos vão por ele, certo? Os blocos vão por ele, então aqui ó, eu folguei aqui um pouquinho, ó Então tá beleza, aqui ó, aqui vai a porta, não precisa ficar 100% no muro, aqui vai a porta Entendeu? Aqui dá uma folgadinha para ficar melhor, entendeu? Essa porta aqui vai ser chumbada, então é isso aqui ó Agora aqui ó, eu faço isso aqui ó Fala um pouco rápido, porque eu quero dar bastante explicação Aqui eu venho aqui ó, com um preguinho aqui ó, tem que ter cuidado com o cano Tem que ser um pouco para cá, aqui eu seguro a taba aqui ó E vou batendo devagarinho ó Para não ofender a parede, aqui ó, do mesmo jeitinho ó Aqui eu seguro Pronto, segurei aqui então, legal Aqui eu pego, o arame já está cortado, eu pego outro arame aqui minha gente Põe aqui ó, olha só que maravilha gente Coloco aqui ó, não aperto, só enrolo, sabe? Aí eu venho aqui com a massa novamente, olha só que maravilha Esse meu, esse aqui meu amigo Isso aqui ó, eu tenho a impressão que é digno de muito like Esse aqui eu acredito que vai bombar o like mesmo Esse aqui, só não vamos dar like quem tiver muito angustiado Mas quem não tiver, vai dar um like legal, porque eu não acredito Olha aí ó, um vídeo nesse aqui gente, que isso aqui é maravilha gente Ó, olha só Olha só que maravilha aqui ó Olha só, entendeu? Entendeu? Ó, cada um, cada um eu ponho aqui ó Ó, ponho aqui É fácil demais gente Aí eu venho aqui com o tijolo Coloquei aqui em cima Não é show de bola? Não é maravilha? Não precisa nem pôr pluma aqui ó Só no olho aqui ó, eu vou aqui Vixi, maravilha Ó, vamos conferir se está ficando pluma o tijolo aqui Sem eu pôr pluma, vamos conferir Aqui dá uma regularinha aqui Vamos ver se deu pluma aqui Vamos olhar aqui, o câmera vai pôr aqui ó E nós vamos ver aqui Como é que está aqui o pluma aqui ó Olha isso aí minha gente, olha aí ó Está mostrando lá colega, lá? Olha aí ó Olha esse pluma aí gente Maravilha né ó Beleza Beleza, muito bom Então isso aqui é assim gente Agora aqui, agora aqui o que é que eu faço? Eu venho aqui ó Eu venho aqui e faço assim ó Eu venho aqui e só aperto ó Eu não vou apertar muito porque eu vou ter que pôr mais um Mas esse aqui de baixo eu não posso apertar Então eu venho aqui ó E só aperto aqui ó Apertei aqui Vou bater aqui um pouquinho ó Apertei aqui ó Tudinho aqui ó E já era ó Aqui agora embaixo Não estava apertado Eu vou apertar aqui ó Aqui Para quem quiser ver Aqui como eu montei essa coluna aqui Tem outro vídeo gente Tem outro vídeo aí Como eu montei essa coluna Vocês procurem que vocês vão encontrar Eu já fiz um vídeo aí Eu estou aqui ó Aqui tem outro lado também aqui ó Vou mostrar para vocês como é que eu fiz Esse aqui é o meu truque Olha só meus amigos aí ó Mostrei aí ó Está travado lá em cima Travado Aqui no meio para a parede Para não ceder Olha ó Entendeu? Eu até tinha comentado que eu não ia encher Mas eu vou logo encher isso aqui ó No prum bonitinho aqui ó Olha só essa parede gente Colada de cima e embaixo Todinha Maravilha né ó Então ela está aí embaixo Bem amarrada Gente eu não sei se eu vou ter condição de mostrar Como vai ficar depois Tá bom? Nesse vídeo não é assim Mas vai ter outro vídeo Aqui gente Para esse bloco Com o peso lá da coluna Com o peso da coluna Não abrir O que é que acontece? Eu vou Eu coloquei essa taba aqui ó Olha só Coladinho Como estava no prumo aqui O cano Eu fui pelo cano Agora eu estou pondo isso aqui ó Estou pondo essa taba aqui Coloquei uma embaixo Outra no meio Lembrando que aqui é Sete fiadas de tijolo Que eu coloquei Está aqui no meio Agora eu vou por aqui ó Já cortei aqui ó Vou por aqui Mostrar para vocês Aqui ó O que é que acontece? Uma dica gente O lado que a gente prega Ali ó Sempre eu vou deixar mais baixo Do que na parede Porque se você tocar Não desce Porque aqui não tem como descer mais Se você pôr na parede Mais baixo Igual está aqui embaixo Vou mostrar para vocês ó Igual está ali embaixo Se vocês pegarem Ela vai descer ó Ó Ó Ó Desceu ó Ouviu? Então isso aqui está errado gente Entendeu? Aqui não desce ó É outro truque para vocês Isso aqui merece um vídeo Eu estou pondo isso aqui No meio desse vídeo aí Mas depois eu faço um vídeo só dele Porque merece Olha Agora aqui gente Outro detalhe também Que merece outro vídeo Que eu vou pôr nesse aqui também Olha só aqui ó Aqui ó Olha só aqui Aqui em cima No que eu coloquei Esse aqui ó No que eu coloquei Esse aqui Legalzinho aqui ó Eu já vim assim ó Gente Nunca tente cortar gente Uma madeira Certinha Pegue duas madeiras Duas madeiras Uma na outra assim ó Aí você vem aqui Regula certinho aqui O que você quer Aí você prega Dois pregos aqui ó Entendeu? Olha o que acontece Vou pôr um pouco mais de longe Para mostrar para vocês Aqui ó Olha só Então eu pego Essa madeira aqui Duas madeiras Eu vou pôr aqui ó Aí eu tirei a lua Põe aqui ó Não vou apertar muito Porque senão vai para lá Porque está moda isso aqui Então aqui ó Eu vou de leve Eu não vou pregar aqui agora Vou pegar E vou pregar fora gente Aqui ó Aqui já tem um prego aqui ó Vou pregar fora aqui ó Porque senão eu vou abalar aqui A minha madeira Sabe? Vou pôr aqui no chão aqui Onde não tem Onde não tem pista Ó Então eu vou pôr aqui ó Coloquei aqui Olha Entendeu? Então essa parte aqui no set Porque está pregada Essa aqui também no set E essa aqui está assim ó Vou mostrar para vocês Como é que fica ó É mais um truque Que merecia um vídeo aí ó Olha só aqui ó Está as duas aqui coladas E aqui ó Em forma de V Pregadinha Então não vai vir para cá Certo? Entendeu? Gente Olha Não vai vir para cá gente Tudo coladinha Bonitinha Lá para lá não vai Por causa da parede Que eu fiz Aquela parede está enxuta Eu fiz ontem Tá bom? Está enxuta Cimento bom Ó Eu fiz ontem E hoje já estou fazendo isso aqui Já vou encher agora Já vou encher aqui A coluna aqui ó Mostrar para vocês Como é que está ficando aqui ó Olha só Eu tinha comentado aqui ó Aqui está longe Já estava aqui ó Longe Já estava aqui Dois dedos aqui ó Passando por cá Dois dedos aqui ó Por aqui também ó Dois dedos também ó Dois dedos Lá está legal Aqui também ó Está passando aqui também ó Não está pegando no estilo Amarrei o arame lá para regular Aqui gente O cano está longe ó Aqui ó O cano está longe da coluna Então esse cano aqui Ele vai aqui ó Ele tem o espaço dele Tá bom? Ó Então esse aqui É o meu serviço Agora eu vou encher Tudo travadinho aqui ó Entendeu? Vou encher Travadinho com o arame Aqui no canto ó Olha só a cantoneira Entendeu? Legalzinho Tá bom? Então esse aqui é o canal Zé Maria Lima Depois eu mostro já cheia Olha só Vamos jogar um pouquinho De água dentro agora Para molhar Isso Deixa eu ver Deixa eu ver aqui ó Um pouquinho de água aqui ó Para molhar bem Não vou jogar muito Porque senão Vai alagar a casa Do patrão aqui Certo? Aqui eu estou construindo Dentro de uma casa Reformando Tá bom? Olha só aí ó Aqui ó Agora eu apertei tudo Certo? Bonitinho Igual eu falei do começo Vale a pena gente Essa parede aqui Eu fiz ontem Olha só Que parede linda Olha só gente Como é que ficou aqui ó Olha só Como é que ficou Coladinho no bloco Todinha ó Coladinho de fora a fora Entendeu? Até embaixo Amarei bastante Amarei no ferro Lá onde você vê Aqui embaixo Amarei no ferro Amarei ali embaixo Na coluna E vim amarrando Isso aqui ó Essa parede aqui Eu fiz ontem E lá eu fiz hoje Olha só O concreto aqui ó Concreto mole Concreto não pode ser Muita água Mas tem que ser mole Isso aqui está mais duro Que o concreto Usinado ainda Tá bom? Vamos lá Olha só minha gente Agora está tudo pronto Agora eu vou usar Essa bicazinha aqui ó Que eu fiz de cano PVC Eu cortei aqui Um cano de 50 centímetros Rasguei todinho Peguei e deixei 25 E mais ou menos 20 aqui ó Eu peguei e esquentei E abri assim ó Abri para aqui ó Eu limpo aqui ó Aí eu vou Chego aqui Põe aqui na coluna Concretozinho Legalzinho ó Podemos derramar nadinho Eu chego aqui ó E Viu que maravilha? Muito bom né? Comprar tem que ser bom Mas fica frio não Legal Tá bom? Olha ó Desceu tudinho aí ó Legal né? Vamos lá Aí vocês veem ó A coluna está bem reguladinha ó Sobrando Sobrando lá Essa tábua aqui está perto ó Mas está em cima A tábua lá É essa aqui ó Está bem longe Vocês vão ver Está bem longe Aqui ó Olha o espaço aqui Vem? E lá também está tudo bonitinho O cano sobe aqui ó O cano tem Tem quatro tem três a quatro centímetros Para a coluna Esse cano é para o banheiro de cima Tá bom? Olha só aí ó Enchi aqui ó Você viu? Ficou bem reguladinha aqui Está um pouco escuro Mas não ficou Ficou aqui Vou pôr a mão que está escura Mas eu vou pôr aqui ó Cabe por trás do ferro aqui ó Dois dedos Aqui também Legalzinho ó Não vazou em canto nenhum aqui ó E eu vou ver Mostrar para vocês aqui um negócio Olha só Não vazou nadinha ó Coladinha na taua aqui ó No chão aqui ó Não vazou nada Entendeu? Aqui também ó Legalzinha Coladinha Entendeu? Maravilha né? Olha só minha gente Está um pouco escuro ó Mas Está aqui no prumo aí Legalzinha Não saiu do prumo Entendeu? Está vendo aqui o pruminho aqui? Tá beleza Ó O prumo está certinho aí Vou pôr aqui também ó Vou pôr o prumo aqui Do outro lado aqui ó Vamos ver se está no prumo também ó Ó Olha só minha gente Deixa eu parar ele aqui Tirei a mão ó Ó Que maravilha aí ó Entendeu? Para uma coluna gente Aqui está quase a vista aí ó Maravilha É que está um pouco meio escuro Mas dá para ver né? Tá por quê? Porque aqui eu travei aqui Travei aqui E aqui gente A massa aqui está mola aí ó Eu vou passar aqui a mão aqui ó A massa está mola Tirei aqui também ó Embaixo ó Passar aqui ó A massa está mola Aqui embaixo também ó Então aqui eu coloquei tudo hoje Aqui embaixo também ó Coloquei hoje Aí eu travei tudo bonitinho aqui ó Travei tudo legal aí ó E enchi para quê? Para ser mais rápido Entendeu? X legalzinho E é por aí Tá bom? Então minha gente Fica assim Mais aqui esse Essa etapinha para vocês Espero que vocês tenham gostado Aí do conteúdo Se gostou gente Inscreva o canal Ative o sininho Tá bom? Se gostou Não é obrigado Mas se gostou Ative o sininho E uma Não esquece do seu like Fui Até o próximo vídeo Tchau tchau gente Um abração Fui